Com a recente mudança nos formatos e metas de Hearthstone, a Blizzard começou a pensar em novas formas de nos prender o interesse em relação a possíveis lançamentos e expansões para o seu jogo. Sendo eu um grande fã e jogador diário de Hearthstone, fiquei algo decepcionado com o que um goro trouxe à meta e a forma como decks rápidos ficaram ainda mais rápidos. E sim, eu estou a falar de The Pirate Warrior. Com o aproximar de Hearthstone Knights of the Frozen Throne, a coisa voltou a ter bom aspecto e o entusiasmo regressou à taberna. Depois de ter aberto mais de 100 boosters, muitos deles em livestream, e ter feito uma boa remessa de jogos normais e de arena, existe muito de bom a falar do regresso de Lich King. Desta vez, ao contrário de trazer apenas os boosters e nada mais, a Blizzard fez o esforço de adicionar mais história e conteúdo da expansão, englobando literalmente toda uma campanha com aulas que vão abrindo semanalmente, com prémios associados. As coisas começam de forma bem humorada e continuam dessa forma até ao final de toda a campanha. Apesar de todo o conteúdo que inclui, Knights of the Frozen Throne não é a expansão mais imediata para os novatos, sendo mais direcionada aos veteranos. Esta confere pouca coisa para abrir no jogo global, além de uma lendária e alguns bustas extra, não existem muitos freebies para quem esteja a chegar agora. De qualquer forma, no que toca às cartas de expansão, esta é uma das que confere maior equilíbrio e mais opções para explorar até agora. A chegada das cartas de Death Knight a cada classe não as torna obrigatórias, embora sejam muito boas e tragam ao jogo melhores momentos para quem joga em jogos mais demorados de controlo, o meu estilo favorito. Infelizmente, a expansão não dá a todas as classes uma resposta válida para a maioria dos decks rápidos, por isso ainda vão encontrar muitos Parrot Warriors, Jade Druids e afins, especialmente nos rankings. A arena também melhorou com a chegada de Knights of the Frozen Throne. Cada arena que fiz pareceu muito mais equilibrada que as anteriores, com as classes a oferecer mais luta e mais equilíbrio. Os drops de cartas boas parece também terem sido aumentados, pois tive mais lendárias que nunca em várias arenas consecutivas. Por fim, falta falar da relevância da expansão para o futuro do jogo. Até agora é mais fácil encontrar uma maior variedade de decks e sinergias. No entanto, foi em Wild que me diverti mais. As novas cartas em conjunto com as antigas abrem um rol enorme de possibilidades que não se vão esgotar tão cedo como as versões em Standard. Apesar de não ser uma expansão tão mãos largas como as questões anteriores, Knights of the Frozen Throne é claramente a expansão mais completa e recheada de possibilidades. É certo que ainda vão acabar por surgir 2 ou 3 decks que vão dominar a meta até o lançamento de uma nova expansão. Mas até lá, esta é uma expansão que vale a pena jogar, especialmente para quem gosta de experimentar decks em Wild.